A merendeira Ivanilda do Nascimento de Holanda, de 37 anos, foi esfaqueada no rosto e no braço com vários golpes profundos pelo seu ex-companheiro dentro do colégio Zacarias de Góes, o Liceu Piauiense. Segundo testemunhas, a vítima estava trabalhando quando seu ex, identificado como Júlio, entrou na escola esfaqueando a vítima. De acordo com a direção do colégio, a agressão ocorreu em um pequeno espaço do refeitório. O acusado foi impedido de sair por funcionários, até a chegada da polícia, que o encaminhou para a central de flagrantes. A vítima foi encaminhada para o HUT. Aí eu cheguei e ele perguntou, cadê a Ivone? Eu disse, o que é que o senhor é dela? Aí eu sou o marido dela, mas aí quando eu percebi a história, que ela já tinha me parado, aí eu disse, esse homem veio para matar as mulheres. Aí ele pegou e chamou ela, ela veio, bota a cara lá, quando ela doeu, ela voltou. Ela voltou para se esconder, só que ela não tenta onde está aí. Aí ele foi lá, deu um soco, não me sobrou a cabeça, ela estava na parte do nosso. Ela caiu, no momento que ela caiu, ele pegou a sua, começou a curar. Só que a sua, a sua, a sua, o corpo foi, e ela pegou a curar dela. E aí E aí